Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Então vamos dar uma olhada aqui na barraca da Quechua As 5.2 Vamos liberar aqui a tela É Opa, dá pra ver Opa Flash and break Então se é aquilo que tem tecnologia de De Tubos, né? De ar Então é muito fácil de contar Então ela tem de largura 3 metros de largura De profundidade Vamos botar aqui da base 1, 2, 3, 4 4 metros Você vê que ela é mais larga É uma sala grande O ideal ali é que são 2 quartos São 2 quartos Mais com a sala grande Olha o tamanho dessa entrada aqui 5.2 São 2 quartos generosos Pô, o quarto aqui é muito grande, cara Mas esse aqui é maior que o outro Aqui na tela Quer pedir? Bom, vou mostrar pra vocês Eu fico em pé Eu tenho 1,85 Consigo ficar em pé 1,80 Fica bem 1,85 Fica um pouquinho apertado Né? E esse outro quarto Ele é um Pelo que eu Não, é mesmo Não, acho que é um pouquinho menor Pouquinha coisa É menor Mas ele é muito bom também Muito bom E esse aqui também Ele é menos alto Vai realmente abaixando ali A sala Pô, aqui em Campinas agora São 10 horas da manhã Deve estar dando ali Uns 30 graus Aqui está bem fresco Está bem confortável Né? Nossa Essa questão da temperatura Que é um dos pontos Que era o contrário Quem gostava de acampar Está melhorando Então essa barraga Fresh and Black Que está montada aqui Para testar Aqui está o valor dela 4 mil Mas já adianto Que ela é Pô, não sei o que Está acontecendo O pessoal está vendendo Os chineses não estão Conseguindo fabricar Mas está Você nem conta Deu uma panezinha Aqui no celular Então eu estou sanando aqui Então basicamente Vamos lá Finalizando Então o quarto É um quarto de casal A esquerda de quem entra Ele é maior Você cometa 80 Você consegue ficar bem aqui Bem em pé E o outro é menor Um pouquinho Mas cabe tranquilamente Duas câmaras de solteiro De barraca Ficam coladas Não tem tanto espaço A sala é extremamente espaçosa Né? Dá para ficar de braços abertos Na largura E na profundidade Não sei quando seria isso aqui Em metros quadrados E está bem agradável Campinas agora Está por volta de Então sol Sem nuvem quase 30 graus E está bem agradável Aqui dentro Né? Na barraca Tá? Então era isso Mostrar para vocês Que talvez Acampar com essas Novas tecnologias Vira uma opção Viável Né? Estou analisando Estudando Essas barracas Estão bem Estão bem difícil De encontrar Então hoje Você A 5.2 A 6.3 Daqui do lado E a 8.4 Que é a nova Que chegou da Decathlon Está bem complicado De encontrar No site Né? Está bem complicado De encontrar no site Mas a gente tem visto E você consegue encontrar Aquela lá Que está no fundo A 4.1 Que é de vareta Né? Mas o pessoal Hoje O pessoal tem visto Que é de vareta Você É bem difícil De Muito fácil De montar Você consegue Montar sozinho De vareta Sozinho Dificilmente Você consegue Montar sozinho Precisa de ajuda Né? Então Essa aqui Essa daqui Eu sei que Está ali 4.000 reais Essa daqui 5.000 Essa daqui É 5.000 Não lembro Como está ali dentro E essa aqui É 7.900 8.000 Mas essa aqui É realmente Uma mansão Realmente uma mansão É diferente É um negócio Fora da Então só reforçando A questão da Tecnologia Fresh and Air Chega a 17 graus Mais fresco E quando você Está dentro Da barraca É 99% Mais escuro Como eu falei Lá fora Eu não sabia O preço Essa da Pex Family 4.1 de vareta Está 999 reais Mas ela não tem A tecnologia Fresh and Air A gente Geralmente É uns 400 500 reais Você vê É a mesma Barraca Só de tamanho Só que a diferença Com a tecnologia 700 reais a mais Aqui está 1.600 Então Essa Você não consegue Encontrar O pelo De vareta E essa aqui É de vareta Essa aqui É de vareta Com a tecnologia Fresh and Air Né A de vareta 4.1 Na 4.2 Isso aqui é 4.2 1499 Com a flecha Em essa A tecnologia Sai por 2.200 E essa aqui É inflável Com a 4.1 Inflável 3.000 reais Né Então hoje No mercado Você não consegue Nem encontrar Para comprar Aquela lá É Que estão lá fora 6.3 Ou a 4.2 Inflável Está bem difícil De conseguir Encontrar Bom Acabei falando Errado A 5.2 Fresh and Air De vareta Acho que está aqui 2.500 Isso aqui em Campinas A gente não encontra ainda O que é o que é